Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque tem novidades. Alex Santana tem uma lesão grave e vai se ausentar por muito mais tempo do que a gente imaginava. Três meses fora, não apenas diante desse jogo contra o Grêmio. A gente vai projetar também essa decisão e vou te contar também que o Alex Arce, inicialmente, a LDU recusou a proposta, mas o Corinthians não desistiu. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, deixa eu te passar as odds da esportesbet.io para os jogos dessa semana da Copa do Brasil, jogos de volta das oitavas de final. Se liga, qual aposta você vai fazer aqui em Palmeiras e Flamengo? Jogo de ida 2x0 para o Mengão, o Palmeiras na volta agora é favorito, mas está pagando mais de dois. O Flamengo mais de três, será que uma nova vitória rubro-negra? E o empate, que é bom resultado, hein? Mais de três também. Vamos para Bahia e Botafogo, outro jogo importantíssimo com empate no primeiro jogo no Rio de Janeiro, 1x1. O Bahia jogando em casa favorito, mas também pagando mais de dois. Empate mais de três e vitória do Fogão mais de três também. Rapaz, só jogo bom, hein? Fluminense e Juventude, o primeiro jogo no Rio Grande do Sul, 3x2 para o Ju, que tem a vantagem do empate. A vitória do Flu agora no Rio de Janeiro está pagando 1,40. O empate, que é bom resultado, é em mais de quatro. E uma vitória do Juventude fora de casa, uma segunda vitória, mais de seis. E para fechar, Grêmio e Corinthians. Primeiro jogo 0x0 em São Paulo, agora no Couto Pereira, decisão 1,96, quase 2, em uma vitória do Grêmio. Vitória simples para classificar. O Corinthians está pagando quase quatro. Uma vitória precisa ganhar para poder classificar ou levar a decisão para os pênaltis. Para isso, empate. Três. Bom resultado também, hein? E aí, agora é com você. Esportesbet.io, aqui dá mais green. Vem para aí, ô. Já se inscreveu no canal? Já aviso para vocês que depois de Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, nesta quarta-feira, tem live aqui no canal. Eu espero você. Para você receber a notificação, ativa o sininho, também se inscreva. A gente já passou de um milhão de inscritos e eu conto muito com você, beleza? Vamos lá, vamos falar... Cara, por onde eu começo? Vamos com o Alex Santana. O Alex Santana, que coisa, hein? Que coisa. Se tornou, em pouquíssimo tempo, talvez o principal jogador do time. Eu sei que o Rodrigo Garro é um cara que até, pela liderança técnica, aparece muitas vezes. Mas talvez o Alex Santana tenha se tornado, realmente, nesses últimos jogos, o cara que carregou o piano ali no meio-campo. Deu uma sustentação para um Ranieri que já não joga mais a mesma coisa. Conseguiu chegar à frente. Se desdobrou em dois, três no meio de campo. Jogou em sistema de três zagueiros, sistema de linha de quatro. Cara, ele foi um leão enquanto esteve em campo. E a gente está falando de um cara que recém chegou. Que recém chegou, vindo do Atlético Paranaense. Muito identificado já, rapidamente. Queria muito jogar no Corinthians. Era o seu sonho, era corintiano de nascença. Foi apresentado ao lado do seu pai. Seu pai muito emocionado. Um cara que, assim, conquistou a fiel. Não só pelas palavras, não só pelos gestos, né? Não só pelo discurso, pela parte bonita e lúdica. Ele conquistou também pelo que ele fez dentro de campo. O cara comeu grama nesses jogos que ele esteve à disposição. E, cara, é triste demais a gente falar que um jogador assim, dessa maneira, já tenha que se ausentar por um tempo significativo. E talvez até no principal momento da temporada. Porque ele teve uma lesão no jogo contra o Juventude. Foi substituído aí por volta de 32 minutos do segundo tempo. Teve uma lesão que a gente já imaginava, muscular e tudo mais. Já o tirava do jogo contra o Grêmio. E muita gente até pensava, bom, mas contra o Bragantino no sábado, pode ser que ele retorne. E aí, um exame nessa terça-feira, de ressonância magnética, foi para confirmar a gravidade da lesão que já se verificava por ali. E aí veio a grande, péssima notícia. Trata-se de uma lesão de grau C, ou de grau 3, como eles chamam, que é uma lesão muscular das piores. O tempo de recuperação é de três meses. Três meses para cicatrizar essa lesão muscular. É quase uma ruptura do músculo. E aí ele só retornaria em novembro. Estamos falando de ele fora. Já começamos agosto. Estamos no dia 6 para o dia 7. Então, trata-se de agosto inteiro, setembro inteiro, outubro inteiro, para que ele volte em novembro. Quando o Campeonato Brasileiro estará na sua reta final, últimas rodadas, e praticamente as copas aí estarão resolvidas e decididas. Vejam como é importante o Corinthians ter ido ao mercado, e muita gente questionou, para que tantos volantes? O Paulinho saiu, o Maicon lesionou, uma lesão grave também, só volta no ano que vem. E aí o Alex Santana, que chegava, cumpria, correspondia, preenchia aquela lacuna, também se ausenta agora. Então, o Charles vai acabar ocupando esse espaço, eu imagino. Tem o Breno Bidon, tem o Rian, tem o próprio Ranieri, que é titular, não joga contra o Grêmio, mas é um cara que está jogando desde que chegou. Mas, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Talvez o Charles, contratado pela experiência, acho que... Enfim, ele é um jogador que, assim, até pela idade, né? 28 anos, vem do futebol da Dinamarca, e pela contratação que foi feita nesse momento, talvez eles deem mais oportunidades para o Charles. E aí, cara, projetando esse jogo contra o Grêmio, que já sabemos não vai ter o Alex Santana, e o Ranieri, que está suspenso, e o Yuri Alberto, que está se recuperando da retirada da vesícula, tem uma escalação... Eu fiz a projeção ontem aqui, não sei se para quem acompanhou o vídeo, né? Fiz dois modelos táticos aqui, um com três zagueiros, outro com dois zagueiros, e aí, povoando mais no meio de campo, até com o ingresso do Coronado, que acho que está pedindo passagem, fisicamente está se mostrando um pouco mais disposto. É um cara que agrega muito no setor ofensivo de criação, e muitas vezes, quando os atacantes não resolvem, é através do Coronado, que, por exemplo, tinha uma bola na trave no jogo contra o Juventude, uma cobrança de falta, um chute que a bola passava perto. É um cara que chega e finaliza. E ele tem qualidade no passe, na assistência, no cruzamento. Ele conseguiu já ter algumas boas participações com a camisa do Corinthians. Então, eu até entendia se ele quisesse colocar o Garro e o Coronado juntos. A questão é que estamos falando de um adversário mais difícil, teoricamente, do que o Juventude, e um jogo eliminatório. Será que você não povou o teu meio campo ali para poder dar uma reforçada? Eu acho que o ideal ainda seria uma linha de três, com três zagueiros. Mas, como o Ramon tem, sei lá, preterido o Cacá, deixado o Cacá no banco para utilizar o Félix e o André Ramalho, e agora, na ausência do Alex Santana e do Ranieri, por isso que, até pelas ausências, eu imaginava uma linha de três. Se ele quiser manter o sistema, aí a gente está falando o sistema com linha de quatro. Aí a gente está falando de Rian, Bidon e Charles. Eu não tinha projetado essa escalação. Hugo no gol, o Fagner na direita, o Hugo na esquerda, os dois zagueiros, o Félix e o André, e aí, no meio campo, Rian, Bidon e Charles, com o Rodrigo Garro. O Coronado no banco. Eu não tinha projetado essa formação e acho interessante, porque aí a gente está falando de uma robustez de marcação. Nós estamos falando de três volantes de marcação, de contenção mesmo, que sabem jogar. No caso do Charles, o próprio Breno Bidon se desloca bastante. O Rian também acaba aparecendo na área para finalizar em algumas oportunidades, quando o seu companheiro de volância fica. Mas, realmente, é uma escalação que pode realmente acontecer. O Charles já vem entrando, já ganhou a confiança do Ramon. O Bidon retornou agora nesse jogo contra o Juventude. E o Rian também. O Rian foi resgatado aí, eu brinco sempre, o resgate do menino Ryan nas mãos do Ramon, porque estava quase sendo emprestado, não servia mais, não jogava com o Antônio e, de repente, se tornou uma peça muito importante. Pode ser Rian, Bidon, Charles e Garro com o Romero e o Giovani ou o Wesley lá na frente. Acho que o Giovani, o Wesley, enfim, não tem lá a predileção do Ramon. Pode estar sendo negociado na janela. Então, o Giovani, eu acho que fez um bom jogo. Muita gente acha que ele não fez nada. Eu acho que ele construiu boas jogadas para ele. Perdeu alguns gols e tudo mais, mas muitas jogadas em que ele não conseguiu fazer o gol, ele próprio construiu. Ele pegava, cortava para dentro, arrematava na trave, descolava um chute que ninguém esperava para o goleiro poder espalmar. Apareceu de cabeça dentro da área, cabeceou para fora e tal. Finalizou algumas vezes errado, mas em outros momentos ele construiu muito ali no setor ofensivo. Então, eu gostei da participação do Giovani, apesar de tudo, nesse jogo contra o Juventude. Muito bem, agora vamos falar de mercado da bola, porque tem novidades. O Alex Arce, que é o jogador tentado pelo Corinthians nesse momento, o Corinthians chegou a fazer uma proposta para a LDU, é uma proposta que inicialmente foi recusada. Já falei aqui sobre ele, 29 anos, paraguaio, surgiu no Cerro Portenho, se destacou muito no Independiente Rivadávia da 2ª Divisão da Argentina, transforma esse time em Série A, faz o acesso depois de mais de 30 anos, marcando muitos gols. E nessa temporada na LDU, ele é artilheiro da Liga Equatoriana com 16 gols e tem 20 gols em 25 jogos com a LDU. Então, assim, é um dos principais valores da Liga Equatoriana e também da LDU. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou contar para vocês aqui, uma batalha de versões que está rolando nesse momento, para vocês terem uma ideia. O primeiro depoimento é do Isaac Álvarez, que é o presidente da LDU, que disse categoricamente à rádio La Red do Equador, ele disse exatamente isso, abre aspas, Alex Arce não está à venda. Alex Arce não está à venda. É o artilheiro do campeonato e temos um tesouro, palavras do presidente da LDU. A única maneira de vendermos é por algo bom. O seu empresário disse que o Corinthians fez uma proposta, mas não nos satisfez. Deixamos claro que não cumpriu nossas pretensões, afirmou o mandatário do clube. Essa é a declaração do presidente da LDU. Segundo a gente conseguiu apurar, a informação, a proposta que o Corinthians fez foi de 2,5 milhões de dólares, 2,5 milhões de dólares para poder contar com o Alex Arce, que tem contrato até junho de 2026, acho que até dezembro de 2026. Mas aí o empresário do Alex Arce, o Miguel Garepe, está doido que ele jogue no Corinthians. E aí, para a rádio, ele deu uma outra entrevista, na verdade é o canal de TV, o NPY aqui, eu não sei se pronuncia exatamente dessa maneira, do Paraguai. Aí um canal do Paraguai, terra natal do Alex Arce, disse o seguinte, O Alex teve uma boa temporada, já vem desde o ano passado com um número importante de gols, chamou a atenção de muitos mercados. O Corinthians fez uma primeira oferta à Liga, estamos esperando uma questão interna do clube para prosseguir com a negociação, ou seja, ele não jogou a toalha e não tirou o time de campo, pelo contrário, ele está aguardando uma outra resposta, uma situação interna, uma outra questão, que a gente não sabe exatamente qual é, para seguir. porque ele ainda quer a negociação. Tem uma cláusula, o agente ainda disse o seguinte, tem uma cláusula importante de rescisão, quem compra quer tentar baixar o máximo possível, e quem vende quer chegar o mais perto possível do valor total da cláusula, isso todo mundo sabe. No meio de tudo isso tem a pretensão do jogador, prestem atenção, de seguir crescendo. Ele está muito agradecido à LDO por tudo o que representou na sua história, mas jogar no Corinthians seria algo muito importante e estamos na expectativa para ver como finalizar essa operação. O empresário está doido porque pintou o Corinthians na parada, o jogador quer, o empresário quer, então eles estão dando aquela forçadinha para a liberação dessa entrevista. O Miguel Garape, empresário dele, concedeu ao canal NPY, o canal do Paraguai, e aí nos traz informações importantes, porque o presidente está dizendo que ele não está à venda, que ele não sai, que ele é um tesouro, mas isso também faz parte do jogo, de dar uma levantada na bola e uma valorizada no teu negócio. E aí o empresário vai lá e diz, não, tudo bem, tem uma cláusula aqui, tem uma multa, você não quer o valor que o Corinthians ofereceu, só que o seguinte, nós queremos jogar no Corinthians, então vamos tentar melhorar isso aí, dá para subir um pouquinho mais, se o Corinthians pagar à vista e não parcelado, melhora, sei lá, esse tipo de negociação está acontecendo nesse momento para que o Alex Arce não seja totalmente descartado. O Corinthians fez uma proposta, vocês devem estar lendo por aí que a LDO recusou e recusou, inicialmente, porque é óbvio, os caras sabem que o mercado sul-americano detém no Brasil o maior poder aquisitivo, então eles sabem que os clubes brasileiros investem bem, e o cara quer tirar a maior fatia possível, até porque se trata de um artilheiro realmente, o cara que está lá fazendo a diferença, e para eles liberarem para o Brasil, obviamente eles vão endurecer e vão tentar levar o máximo de cascalho possível nessa história. Não está morta ainda a negociação do Corinthians com o Alex Arce, um paraguaio de 29 anos, jogador da LDO. E aí, rapaziada, mercado da bola, Alex Santana fora, junto do Ranieri e do Yuri, e esse jogo dificílimo contra o Grêmio nessa quarta, no Couto Pereira. Arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Gostaram da projeção do time, da expectativa, o que vocês estão achando? Quero ouvi-los também, e não se esqueça, depois do jogo tem live aqui no canal, independentemente de quem passar, porque um dos dois vai avançar, um dos dois vai ficar pelo caminho, e a gente vai estar aqui para projetar tudo isso. Beleza? Obrigado. Inscreva-se, deixe seu comentário, e até a próxima. Tchau.